Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais uma épica batalha jurássica aqui no Jurassic Evolution E dessa vez temos Tiranossauro vs Endoraptor Vocês pediram essa batalha aqui, eu não tinha trazido ainda, até trouxe a Lossauro se eu não me engano contra o Endoraptor E bom, dessa vez temos o Endoraptor vs o Tiranossauro Rex Quem será o vencedor aqui então desta épica batalha? Temos aqui já ele pronto aqui, o Tiranossauro e do outro lado aqui já temos o Endoraptor também pronto Só que o Endoraptor certo é esse aqui que falou que está contra ele, o não modificado Lembrando que a primeira batalha é eles não modificados e a segunda batalha já é com base na primeira Eu já deixei para ele na verdade, aqui tem 127,79 e o outro ali que está sendo feito tem 137,72 Então ele tem menos defesa, mas mais ataque e o Endoraptor tem menos ataque, porém tem mais defesa Beleza? Mas essa aí é a segunda batalha aí, aqui temos para a primeira batalha o nosso Tiranossauro já está pronto aqui com 109,30 Contra o Endoraptor com 92 de ataque e 51 de defesa Então ele tem bem mais defesa aí que o Tiranossauro Bom então, sem mais delongas, vamos começar aqui liberando o nosso Tiranossauro Rex Lembrando que se o Tiranossauro vencer as duas batalhas, a gente não vai fazer uma terceira então, beleza? Vamos dar sequência aqui e ver se o Tiranossauro consegue vencer aí, derrotar na verdade E vencer o Endoraptor, ou o Endoraptor vence aí o Tiranossauro, não sei, vamos ver quem é o padrão mais forte aí Temos o nosso Tiranossauro já liberadão aqui, de boa, está na dele aqui, tranquilaço, vai ali tomar água Vamos deixar ele tomar água aqui, porque a gente já vai liberar o Endoraptor aqui desse lado Tem dois, mas eu vou liberar só um, tá galera? Só para vocês saberem Eu vou liberar esse aqui, não faz diferença na verdade Já saindo aqui o monstro da jaula, preparadaço para atacar Gritou, perfeito, será que ele já vai para cima do Tiranossauro? Não sei, vamos ver Está ali, já está indo para cima Olha lá galera, está cheirando Gritou Está gritando para ele Caraca, Tiranossauro vs Endoraptor Está cheirando Ih, vai começar Chegou perto Cara a cara já Vamos ter o confronto Beleza Quem vai morder primeiro? A Hex já gritou na cara aqui do Endoraptor 100%, 100% Mordeu 36 E aqui 100% Mordeu 31 Caraca A mordida do Endoraptor foi pesada Ambos provavelmente vão parar agora para fazer aquele descanso Aqui a gente já pode ver a Hex totalmente machucada Até aqui na perna está machucada E aqui na cabeça e também no pescoço Enquanto o Endoraptor a gente pode ver aqui também Que ele está bem machucado Já na perna, no pescoço e na cabeça também um pouquinho E ele está com 39%, enquanto o Tiranossauro está com 34% Ih Aí, ó Beleza Vamos nos preparar Tiranossauro aqui Já tomou prontidão Deu a mordida 19 Ainda está vivo o Endoraptor Será que a mordida do Endoraptor vai ser tão pesada a ponto de eliminar Já o Tiranossauro Ih, eliminou sim o Tiranossauro, galera Ambos estão padrões, lembrando Não tem modificações Caraca E aí O Endoraptor pulou na cabeça da Tiranossauro E eliminou-a Caraca, galera Sinistro Sério mesmo Sinistro mesmo Ainda o Endoraptor saiu todo machucado A gente pode ver aqui na configuração Da saúde dele, né Que ele está com 21% E está com 89% de conforto Mas é whatever isso aqui, né Mas o que importa é 22% que ele ficou Embora ele tenha bem menos ataque, né Que a gente pode ver a Hex aqui Ele tem 92% e a Hex tem Se eu não me engano 109% Porém tem menos defesa que o Endoraptor Que é absurdamente maior, né A gente pode ver aqui Opa, tem aí a Hex de novo Aqui, ó A gente pode ver que é 51%, né Embora ali o ataque do Tiranossauro seja maior Beleza, então Vou tirar aqui do campo já O Endoraptor Já retirá-lo aqui Vamos sedar ele e tirar Vou tirar também o corpo aqui Da Hex E a gente já vai começar a segunda E última, talvez Batalha Já estamos prontos aqui O Endoraptor está sendo tirado já Aqui da arena Mas o outro já está praticamente pronto Já está 98%, 99% agora Então vamos esperar aqui já O Tiranossauro já está Vou liberar já O Tiranossauro Só para a gente não ficar esperando Já vou liberar ele aqui Com outro skin Uma skin meio azulada, talvez Vamos esperar aqui Saindo, é Meio acinzentado azul Parece até a Blue Você sabe né Que a gente utiliza a Skin azul, né Para a Blue Que é meio cinza na verdade Bem legal Caraca, muito épica Beleza, então O Endoraptor já foi Retirado aí da arena Já está flutuando lá Já está voando E temos aqui então O outro Endoraptor já preparado Ele tem 127 de ataque 79 de defesa Enquanto aqui O Tiranossauro Tem 137 72 de defesa Então tem menos defesa No caso Porém tem mais ataque Vamos ver quem é que vai ser O vencedor Já vou liberar aqui O Endoraptor Para sair da jaula E também com uma skin Diferente Já azulzinho Aqui ó Cor do canal Cor do canal galera Gritou Beleza Está pronto Está pronto aqui Vamos esperar ele se enfrentar O Endoraptor já está indo Para cima aqui do Tiranossauro Já visualizou Ele estava aqui tomando água O Tiranossauro cheirou Ambos estão indo Para cima do outro Foi Está correndo Se aproximou já Beleza Já gritou 100% 100% Já Tomou uma mordida No outro O Tiranossauro tinha começado E já está com 35 Mordeu 32 Agora tirou mais vida Caraca Será que eles vão dar pausa Ou será que eles já vão atacar Ou cheirar Ou será que eles já vão atacar Não Vou dar pausa mesmo Vou dar pausa aqui O Endoraptor como sempre Aqui muito ferido Assim como O Tiranossauro Também está muito ferido já Olha aqui ó 37 38% agora Está dando a dancinha galera A dancinha E aqui está 36 E 39 Será que o Tiranossauro Vai vencer Pode ser que sim Gritou por Endoraptor Mordeu 17 E aqui 37 Isso vai depender Da mordida do Tiranossauro Agora 1 Venceu aí Tiranossauro Venceu o Endoraptor Numa partida Épica Mordeu Engoliu a cabeça Do Endoraptor O Endoraptor ficou com medo E foi Totalmente devorado Agora Pelo Tiranossauro O Tiranossauro vai gritar Não Não gritou Nem gritou Foi em silêncio Eliminou o Endoraptor Foi em silêncio Caraca galera Lembrando que eles estavam Muito parelhos Aqui a gente já pode ver 137 e 72 E aqui Ele tinha 127 Menos Menos ataque Mas tinha 79 De defesa Mais defesa Que o Tiranossauro O Tiranossauro ficou com 19 De vida Agora está com 20 Mas estava com 19 Caraca Muito pouco Sério mesmo Agora para a última batalha Eu pretendo colocar O mesmo Tiranossauro Eu vou curar ele aqui Na verdade Vamos curar ele E aí eu vou retirar o corpo Aqui do nosso Endoraptor E vou fazer assim Vamos utilizar Esse Endoraptor Que está aqui Com 92 De ataque 51 de defesa Claro que é muito menos Aqui que o Tiranossauro De fato realmente É bem menos Porém eu vou colocar Outro Endoraptor Que tem quase O mesmo dano Que esse aqui Ele já vai ficar Com 100% de vida Claro E aí vai ser Dois Endoraptors Versus um Tiranossauro Porém esse próximo Endoraptor Que eu vou fabricar Aqui até com vocês Aqui Vou fabricar ele Vou colocar outra skin Aqui Eu vou deixar ele Quase Só vou abaixar Um aqui Só para não ficar muito Aí pronto Ele está com 116 e 79 É esse aqui Que a gente vai enfrentar Ele vai enfrentar O nosso Tiranossauro Aí por que? Galera É o seguinte Ele está com 106 Certo E 79 Ok Eu vou ter que tirar Essa defesa Porque eu acho Que vai ficar muito absurdo Galera Muito absurdo mesmo Deixa eu botar Outra coisa aqui Deixa eu ver Diminua Mas que não tanto Também Deixa eu ver aqui Eu vou retirar isso aqui Mas eu vou colocar Um ataque Opa Acho que Deixa eu ver Esse aqui 113 Agora está com 113 e 65 Então ele tem menos defesa E menos ataque Não é absurdamente menos Mas já dá para o gasto Fabricando já aqui O Endoraptor Então Nosso Tiranossauro aqui Já está recuperando a vida Podemos ver aqui Ele já tomou aqui A adrenalina No peito Aliás Aqui está o Vamos botar a gente Vamos botar a gente Vamos botar o R aí Caraca Nossa Toma Acertei Agora está recuperando a saúde Aqui ó Beleza Deixa ele recuperando a saúde Já está com 78 E assim que ele ficar 100% A gente já começa A batalha frenética Ok Já vai ter a batalha aqui Contra O Tiranossauro Rex Provavelmente Ele não vai dar nenhum dano Ou talvez um dano A possibilidade aqui É dele dar um dano Eu já vou liberar aqui o outro também Pera aí O outro saindo aqui ó Roxo Muito sinistro E beleza O que eu penso aqui É do Tiranossauro Tomar pelo menos Um dano aqui Do Endoraptor Ou não né Eu acho que vai dar um dano Porque ele tem Bem abaixo aqui Do Tiranossauro Já mutante Então A chance aqui Do Endoraptor Atacar é pouca Mas vamos ver né Atacou Só foi eu falar Beleza Atacou já o Tiranossauro Que ficou com 75% Nem tirou tanta vida assim Agora o Tiranossauro Vai atacar Vamos ver Será? Gritou na cara Do Endoraptor Aqui já está o outro Endoraptor liberado Tomou aqui a mordida 1% E foi exatamente Como eu falei galera O Endoraptor Atacou pelo menos Uma vez O Tiranossauro O que dá a chance Agora do outro Endoraptor vencer Ou não Vamos ver Ele está comendo a grama Aqui ó Mas beleza Agora temos o outro Endoraptor aqui Que provavelmente já vai atacar O nosso Tiranossauro E vamos ver Quem vai ser o vitorioso Ele está com 75% E aqui está com 100% Foi um equilíbrio Perfeito galera Isso que eu falo É equilíbrio É sério Isso que é equilíbrio Porque Esse Endoraptor Ele não é modificado Conseguiu dar um ataque No Tiranossauro ainda Deixar 70% Esse aqui é bem abaixo também Pode ver ó 137 72 E esse aqui tem 103 65 Mas aquele ali Conseguiu dar um ataque ainda E ele era muito mais abaixo Esse aqui era o padrão né 92 51 Então galera É aparelhaço Isso aqui Sério Vamos ver Quem vai atacar primeiro Será Tiranossauro Ou Endoraptor Vamos ver Tiranossauro 42 Ó 42 Tem a chance De esse aqui atacar agora E deixar bem baixo também né Vamos ver Atacou 20 Caraca Deixou com 20 20 galera Nossa 42 e 20 Será que o Endoraptor Vai ganhar? Ele tá muito forte agora Ele tá com 42 Quer dizer Mas forte não né Eu tô dizendo De saúde no caso Tem bem mais que o Tiranossauro Que tem 22 Agora tá com 24 47 A chance agora é do Tiranossauro Atacar né Primeiro Será? Não E foi eliminado Endoraptor Venceu aí Tiranossauro lutou contra dois Lembrando que eles tem Muito menos Ataque Que o Tiranossauro original Pulou na cabeça aí Vocês viram né Eu mostrei Esse aqui tá padrão Sem nenhuma evolução E esse aqui tá com 113 Ó E 65 Bem menos Que o Tiranossauro Que tem 137 E 72 De defesa Então tem bem mais Mas Não conseguiu aí vencer O Tiranossauro Foi uma batalha até que Relativamente justa Podemos dizer né Embora ser do 2 contra 1 Mas eles estavam bem mais fracos Que o Tiranossauro Então Bom galera A gente vai quando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Então é isso Muito obrigado Até mais E tchau